Bom, o texto que foi lido falou que no templo do Cate de Deus, Israel falou assim, não há mais esperança. Triste quem não tem a Deus como a esperança, mesmo que última, como diz o Salmo 63, verso 7, 5, parece que somente um Deus espera a qual minha alma, porque somente dele vem a minha esperança. E nós vamos então cantar a esperança, aqui que vai, o hino que Israel tomou para si. Essa virtude maior, nós precisamos conservar no coração. Gostaria que em reverência ao que significa, caso... Eu creio que tem muitas pessoas aqui que talvez até cantem melhor, e eu conheça mais o hino do que eu. Mas aprove a Deus conceder essa oportunidade, compartilhar com vocês nessa comunhão, o hino de nossas raízes, que eu como cristão reconheço, que eu sou Deus a Deus por escolher esse povo, e por esse povo chamou a luz ao meu coração. Amém. 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 Gostaria de chamar o senhor Henrique Clax, nosso querido Henrique Clax.